É o Vinícius Cavalcante, vida. Não grita, tá? O rei do som automotivo Puta que pariu! Ele é gigante! Rei do automotivo, é o Vinícius Cavalcante Remix Ae! Se dizem esses cavalcantes, viranina, Fica de lado, toma Fica de quatro, toma Pote, pote, catucar Gombra, dão na onda Fica de lado, toma Pica de quatro, toma Pote, pote, catucar Gombra, dão na onda Fica de lado, toma Pica de quatro, toma Pote, pote, catucar Comment? Eu vou bater punheta, mas não vou quebrar teu galho Eu vou bater punheta, mas não vou quebrar teu galho Hoje a prova da mulher é resistência no cassete O pequim BBB, tu já sabe o macete Hoje a prova da mulher é resistência no cassete O pequim BBB, tu já sabe o macete Hoje a prova da mulher é resistência no cassete É o Vinicius Cavaltante, linda, não grita 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 Tchau.